Eu queria tanto lhe dizer Coisas bonitas, lindas do coração Eu queria tanto lhe dizer Eu não tenho a fé demais Me sinto como amar Você pra mim me sinto tão especial Me sinto, meu Senhor, pra mim é óbvio Amém Não foi apenas um encontro casual Foi muito mais que apenas emoções É uma paz Eu queria você dizer assim Eu queria também Amém 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 Obrigado.